Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 335, eu sou Rafael Arinelli e eu não paro pra ver acidente de carro. Não paro. Eu sou a Arissa Padron e eu procrastinei essa frase até não criá-la e isso diz muito sobre a nossa geração. Caraca, é uma frase tipo meio Inception, assim, né? Uma frase dentro da frase. Uma frase sobre a frase, exatamente. Eu sou o William Vuto e o taco de beisebol é a arma do diálogo. Eu sou o Daniel Cury, eu nunca matei e nem mataria ninguém, mas vontade é o que não falta. Pois é, tem muita gente assim. Dá umas vontades, mas a gente se segura. A minha frase foi super pacífica perto da de vocês. É verdade, foi mesmo. Se bem que eu só falei que eu não paro em acidente de carro, porque eu acho horrível aquela galera que vai freando, sabe? Pra ver, né? Pra ver, quer ver aquele pedacinho de miolo no meio do carro. E aí as pessoas vão passando bem devagarzinho, assim, faz aquele trânsito infernal, só pra querer ver um pedacinho de miolo. Cara, pelo amor de Deus. Não façam isso, vocês que ouvem. É um pedacinho de miolo. É muita maldade, né? Eu aposto que tem gente que fica procurando acidente no Waze só pra ir ver. Ah, com certeza. Nossa, com certeza. Acabei de criar uma nova categoria de psicofácio. Muito bem, meus amigos. Estamos hoje aqui no podcast 335, né? Pra conversar aqui sobre essas questões, né? De violência, tragédia. A gente tentar discutir um pouco aqui por que esses assuntos atraem tanto a gente, né? Por que isso é muito produzido? Por que existem muitos filmes hoje em dia, ou produções audiovisuais e tal, que acabam atraindo muito o público e são sempre com essas temáticas mais sérias, mais pesadas, esse drama e tal, né? E porque a gente vem de uma sequência, a gente falou... Tudo bem que a gente falou da biografia do Scorsese, que tem filmes com violência. E depois, aqui no Cinemação, a gente falou da Alice de Schindler, do Era Uma Vez em Hollywood e depois do Bacurau. Então, a gente falou de uma sequência de filmes que tem cenas violentas. Exato. Ou que, enfim, que mostram de uma forma ou de outra, com motivos diferentes e tal. E aí, assim, só pras pessoas entenderem também. A gente tava vendo o que falar, do tema pra falar. E aí o Rafa falou assim, olha, tá todo mundo vendo, né? De temas, de as séries que mais estão sendo vistas, por exemplo, nos trends lá. São a Chernobyl e Mindhunter. É, duas séries pesadas. É, por que a gente gosta de ver coisa pesada, saber de serial killer e ver uma desastre e tudo mais, né? Isso é uma coisa que atrai muita gente. Daí eu fiquei me perguntando, assim, por que não? Porque já que a gente tava querendo fazer um papo leve, né? Um papo tranquilo, um podcast... Por que não fazer um papo leve sobre violência? É uma coisa meio, né? Muito Brasil 2019, né? Você não consegue se livrar, né? Exatamente. Tem algum psicólogo aqui? Não. Não. Você tem algum psicopata? Espero que não. É, espero que não. Quer falar? Tem algum dos dois tipos de tutorialista, nossa? É. Eu já tô linda. Bom, pra bater esse papo, né? A gente trouxe duas pessoas aqui que já estiveram aqui com a gente no podcast Cinemação. A Larissa Padron, que é lá do canal Fora do Padron. E ela já esteve aqui, inclusive, no começo desse ano, né? No 307, quando a gente falou sobre Green Book, Vice e A Favorita. E a Larissa veio aqui bater esse papo com a gente. Está de volta aqui com a gente. Então, Larissa, seja bem-vinda de novo aqui ao podcast Cinemação. E queria que você já fizesse de antemão aí um convite para as pessoas irem te assistir. Porque você é aquela pessoa que tem a coragem de aparecer na frente da câmera. Diferente de mim e do Daniel, que a gente não gosta. A gente gosta de podcast que a gente não aparece. É, eu sou parecida mesmo. Mas eu sou, assim como na frase, eu sou procrastinadora. Porque eu tô cada vez mais passando mais os vídeos. Tem vídeos lá no meu canal. Recentemente, eu tava muito dedicada a um projeto sobre a série The Handmaid's Tale. Que também é deveras violentas. Eu tava fazendo live semanais sobre a série. Nesse final de semana, sai a minha crítica sobre o Bacurau, se Deus quiser. Junto com um debate que rolou com a presença do Kleber aqui em BH. E aí eu vou fazer esse vídeo falando sobre o filme e sobre as coisas que foram debatidas por ele. Pô, que legal. Fica o convite, então, aí pra galera que quiser ver quem é a Lari, né? Aí vai lá no YouTube, procura por Fora do Padrão e vai encontrar a Lari lá. E o William, né? O William é aquela personalidade que tem um apelido no meio do nome. William Vulto, né? E aí ele está aqui com a gente. O cara que é lá do Lugar Nenhum, né, William? Quer dizer, é um Vulto no Lugar Nenhum. É praticamente o nada. Exatamente. Bom, tem lá o site Lugar Nenhum. É um site de cultura pop. Tem resenha de filme, livro, gibi, todas essas coisas. Eu evito ficar dando post de notícia, que eu acho pai, mas tem bastante resenha, bastante coisa. E bastante curta-metragem, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante de levar pra lá também. Eu fazia dois podcasts, eles estão parados, mas estão lá, que é o Observador Quântico, que é de Ciência. E o Curtam Curta, que é um podcast de curtas-metragens, que eu pretendo voltar em breve aí. Pô, que legal, cara. Muito legal. Sensacional. Então, outro convite, né, pra você ir aí, acompanhar o trabalho do William lá no LugarNenhum.net. Você vai encontrar tudo isso que ele falou, podcast, artigos e tal, é muito mais. Então, vamos bater esse papo aqui sobre violência, sobre tragédia, né, de uma maneira leve, descontraída, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o teu comércio. Agora, no Repercussão. Nesse momento de pura tranquilidade e alegria que estamos aqui em ler comentários que chegaram pra gente durante a semana, nós queremos aqui relembrá-los, né, que você pode participar desse podcast, de outros podcasts, mandando seu comentário. Como? Manda seu comentário para o nosso e-mail, contato arroba cinemação ponto com. Mandou um e-mail pra esse e-mail? Mandou um e-mail pra esse e-mail? Olha só que coisa redundante, né? Deviam chamar outra coisa, tipo, mandou essa mensagem, né, pra esse e-mail, sei lá. Um e-mail pra esse endereço. Pra esse endereço, pois é. Enfim, mandou aqui, vai chegar, eu e o Dani recebemos e a gente já separa pra poder ler seu comentário em outros podcasts. Então, não perca essa oportunidade de interagir aqui e de estender as discussões que a gente tem no podcast pra outros podcasts, né? O comentário de vocês é muito importante pra gente. Você também pode acessar, né, o nosso site, o cinemação ponto com. Afinal de contas, é lá que se concentra todo o nosso conteúdo, conteúdo que a gente publica todos os dias. Por exemplo, você entrando lá, você vai encontrar a crítica de Yesterday, o novo filme aí, né, o filme que saiu agora em 2019, que conta lá a história do cara que acordou e não existia mais Beatles e blá blá blá. Lucas Albuquerque, nosso autor, voltando a escrever aí pro nosso site, escreveu essa crítica muito bacana. Vai lá, comenta, já lê, comenta, fala o que você achou. Temos também um outro artigo do Bruno Sork falando que diabos deu errado no Arthur do Hit. O Bruno questionando o filme do Rei Arthur, né, e aí ele vai falar um pouco sobre isso. Por que será que deu errado? Quais que foram os motivos e tal? Um texto muito divertido. Temos também um outro artigo do Clay Coelho falando sobre o cinema do David Fincher, né, um artigo também muito interessante. E muitas outras coisas. Então você entrando lá no cinemação.com, você vai ter acesso a esse arsenal de posts, de artigos que a gente coloca lá todos os dias pra vocês, além também de poder acompanhar os nossos podcasts no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud, estamos em tudo. Vai lá e acompanha sempre a gente. Cinemação e você vai estar mais perto do que a gente produz aqui pra vocês. E tão importante quanto mandar e-mails e mensagens pra gente e ler o nosso site, é contribuir mensalmente com o Cinemação. Ao fazer isso, você vai fazer parte do nosso grupo no Facebook e no WhatsApp, você vai ganhar presente todo ano, porque todo ano a gente manda presente pros patrões e patroas. É verdade. E você vai entrar pra um grupo seleto de pessoas que fazem com que o nosso podcast e o nosso site, e quem sabe outros subprodutos que nós lançarmos, sejam de muito mais valor pra você e tenham muito mais qualidade. Então entra lá no cinemação.com.br contribua, ou clica no botãozinho contribua lá no site cinemação.com, e escolhe uma das plataformas, a gente tem o Padrinho, tem o Apoia, você tem o Patreon, escolhe o valor que você acha que a gente merece, e pode ser a partir de um real. É difícil achar alguém que fala assim, olha, a partir de um real você já contribui, porque a maioria fica pedindo a partir de dez. Gente, dez a gente às vezes não consegue, porque sim, né? Mas um real, um real é só um real pra você. E pra gente é muita coisa, porque vai contribuir muito com o podcast. Então entra lá e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente vai ficar muito feliz. E o Cinemação, ele tem uma parceria sensacional aqui com o Topazio Cinemas. Esse cinema que fica ali na cidade de Indaiatuba, aqui no interior, pertinho aqui da gente, é um cinema que tá aí já com muita história pra contar. Afinal de contas, ele existe desde 1962, né? Ou seja, são 57 anos de história. Pelo amor de Deus, eu não tenho 57 anos de história pra contar, mas o Topazio tem. Além disso, né, ele tem lá nove salas de cinema em dois shoppings na cidade de Indaiatuba. É fácil de achar, até porque eu acho que a cidade só tem dois cinemas, no caso, e o Topazio está então em 100% dos cinemas de Indaiatuba. Isso é importante de dizer. E é um cinema importantíssimo pra cidade. Além disso, você chega lá e você chega achando que você só vai ver filme dublado, por exemplo, o Blockbuster. Mas não é bem assim, né? Apesar de que no interior acontece muito isso, né? Exatamente. Tem muita gente que fica com esse estigma, né? No interior só ter filme dublado, Blockbuster. E o legal do Topazio é que o Topazio traz muita variedade, né? Muita. Ele tem uma programação muito diversificada. Eles sempre alternam horários, tentam agradar todo mundo. E, inclusive, toda terça-feira tem a famosa Terça Cult, que tem sempre algum tipo de filme de uma diferente programação, mas sempre algum filme que ou que não chega pro circuito comercial ou que só chega nas grandes capitais e que tem toda terça-feira no Topazio. E tudo isso com som digital, com tecnologia de projeção, poltrona confortável, sala comfort. Tudo super gostoso, super tranquilo. Assim, uma qualidade impecável. Enfim, fica aí o convite pra todo mundo, né? Se você tá no interior de São Paulo, tá aqui nas Redondezas, vai lá pro Topazio. Você vai adorar e vai curtir muito um filmão. Chegando aqui, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente. Temos vários comentários que chegaram durante a semana. E um deles aqui foi da Kátia Barga, né? E ela mandou um comentário lá sobre o podcast Cinemação 332 e a lista de Schindler. A Kátia, que, inclusive, é uma patroa do Cinemação. Então, tem preferência aqui nos comentários. E a Kátia mandou o seguinte. Cinemação sempre me surpreende positivamente. No dia anterior, assistindo a terceira temporada de The Handmaid's Tale, fiquei pensando que, com certeza, alguns elementos vinham da inspiração de filmes da época do nazismo. Achei muito interessante o que vocês comentaram sobre a representação das personagens femininas. Então, recomendo um filme que tem uma mulher como protagonista e que aborda muito o papel das mulheres na época. O Corajoso Coração de Irene Sandler. Preparem os lencinhos porque chorei litros. Olha aí que bacana. Eu acho que eu nunca vi esse filme, O Corajoso Coração de Irene Sandler. Você já viu, Dani? Também não. Infelizmente, não. Então, prepare o lencinho, Dani. Vou preparar o lencinho. Se bem que o Dani é Coração de Pedra. O Dani não chora muito nessas coisas. Eu não choro. A não ser que tenha um cachorro, né? Se tiver cachorro... Mas aí eu minto pra mim mesmo. Fico assim, né? Eu desligo o filme. É isso aí. Kátia, muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado pela sua recomendação. Vai entrar aqui na nossa lista já esse filme. Porque eu achei muito interessante. Então, obrigado aí, né? Pelo comentário que você fez no nosso podcast da lista de Tinder. E eu tenho comentário de uma outra patroa do Cinemação, que é a Tatiane Nantes. A Tatiane Nantes mandou pra gente um e-mail sobre o podcast 325 do Toy Story 4, né? Enfim, foi super bacana. Ela falou o seguinte. Oi, pessoal, tudo bem? Eu assisti o Toy Story e tive a mesma sensação de ausência de função ou significado na existência de alguns brinquedos. E isso acontece, creio eu, pelo próprio aprendizado que tivemos ao longo dos demais longas e curtas da franquia. Os brinquedos têm história, os brinquedos têm sentimentos. Aí criamos aquela expectativa de assistir personagens cheios de questões e vivências. E aí ela comenta uma coisa que dá um pouquinho de spoiler. Então a gente não vai comentar aqui, mas ela faz uma pequena análise de uma coisa da trama do Toy Story 4. E daí ela termina falando assim. Quem sabe em Toy Story 5 não teremos os brinquedos versus a tecnologia que vem cada vez mais afastando as crianças da forma tradicional de brincar. Ou o Garfinho como um mega vilão junto com outros brinquedos recicláveis. Seria interessante. Beijos e adoro o podcast, vocês são demais. Então, muito obrigado, Tatiane. A gente adorou o seu comentário, adorou ler o seu e-mail. E é isso, só não comentamos aqui o spoiler porque é sempre bom evitar. É, exatamente. Tem gente que vem ouvir nosso podcast e não viu o filme que a gente tá comentando aqui, né? Que a galera mandou os comentários. Então a gente acaba não falando os spoilers. Que é o caso, por exemplo, vamos só deixar uma terceira aqui. Que é o caso aqui do Pacho Urbano, que escreveu pra gente no Twitter. É o arroba Pacho Urbano. Ele comentou sobre o nosso último podcast, podcast animação 334 sobre Bacurau. E ele ouvindo o nosso episódio, ele achou ali curioso algumas coisas que a gente colocou. E ele achou que a gente não fez o comentário certo sobre uma questão lá que envolve o filme, né? Que tem lá os personagens que acabam consumindo o negócio lá e tal. E aí ele fez uma correção, acho que é super válida. Quem quiser saber do que a gente tá falando, quem assistiu o filme, vai lá no Twitter. Procura lá pelo Pacho Urbano. Vocês vão ver essa correção que ele fez com a gente. E é muito bacana, muito importante isso. Porque vocês ajudam a gente também a melhorar o nosso senso crítico. Queria começar esse papo com vocês aqui justamente com a grande pergunta, né? Que é por que a tragédia atrai tanto o telespectador, o espectador, a pessoa que vai atrás do seu entretenimento e tal. Assim, baseado nessa pergunta, eu comecei a fazer algumas pesquisas. E vi que basicamente o pessoal fala que existem dois fatores aí. O primeiro deles é o cérebro. O segundo fator é a informação. No caso do cérebro, a galera fala muito sobre aquelas questões assim de... Ah, as pessoas se atraem pela parte de violência, de tragédia e tal. Porque vem também de um instinto de sobrevivência, né? Aquela questão de você também trazer uma emoção positiva, como prazer, alegria ou amor e tal. Quando você se depara com situações pesadas, né? Você acaba criando gatilhos que vão te trazer algum tipo de recompensa, né? Como essas emoções positivas. Então assim, o cérebro tem uma série de gatilhos. Principalmente quando a gente pensa lá nos nossos antepassados e tal. Que sempre tinham que estar muito alertas com a questão do perigo. E aí hoje em dia a gente também tem um pouco isso, né? A questão da sobrevivência também está embutida nisso. Mas também tem a questão da informação. Que é justamente a maneira como essa violência, como essa tragédia, acaba sendo passada pras pessoas. Então a gente tem obras que são escritas, a gente tem obras produzidas e tal. Que vão aí passar, né? Por cima dessas questões trágicas e tal. Então eu queria saber, além dessas questões assim até fisiológicas e de mídia e tal. Vocês acreditam que essa coisa da gente ser atraído pela tragédia tem a ver também com essa questão humana, né? Essa questão de simplesmente a gente querer se entender melhor, assim? Eu acho que sim, assim. E pensando até no sentido da arte de uma maneira como um todo, né? Porque a gente está falando aí de obras audiovisuais, né? De filmes, de séries. Mas a arte, ela sempre trouxe isso, né? Ela sempre foi muito apoiada na tragédia, na desgraça. A literatura antiga, ela é totalmente, né? Mórbida, assim. É. Teatro, as peças de Shakespeare, por exemplo. Todas elas são tragédias. Basicamente, óperas são tragédias horrorosas. E o cinema, ele surgiu meio que emulando ainda um pouco as artes. Especialmente o teatro, né? Então, o cinema surgiu muito do que já vinha sendo praticado. E eu acho que a grande vantagem da arte audiovisual é que você consegue tornar mais gráfico, realmente, né? Você consegue deixar a coisa mais explícita para o público. E aí, isso se torna irresistível, né? Já é um público que gosta de violência. Eu consigo tornar ele mais explícito do que as outras artes, né? Acaba dando dinheiro, por isso gerando obras. Mas eu acho que essa busca nossa também vem pelo fato de que nós somos extremamente violentos, né? A gente... Nós somos animaizinhos violentos. Domesticados. Ainda bem que a maioria é domesticado, né? Tem muitos que não são. Não são. A maioria é domesticados. E eu acho que é uma forma de catarse mesmo, né? Acho que a catarse é a principal explicação, né? Quando você comentou sobre recompensa, eu acho que isso é um ponto interessante de se analisar, assim. Realmente, existe uma recompensa de quando você se aproxima da morte, né? A gente tem esse medo da morte permanente. E quando você passa próximo dela, mas não morre, obviamente, você tem essa sensação de recompensa. Isso é o que explica, por exemplo, por que pular de bungee jumping é maneiro, por exemplo. Porque tem gente que gosta de ver a dente de carro, né? É quase como se um... Não sou eu, pelo menos. É, exatamente. E aí você tem a questão do neurônio espelho, né? Que é alguns neurônios, eles processam informação de coisas que você vê, observa e compara com relações que você pode ter. Então, se você não tem como fazer esse tipo de coisa, não tem coragem de fazer essas coisas e pular de bungee jumping e realmente acessar a morte de perto, você pode acessar ela numa distância controlada, né? E aí você vai ter toda essa questão de você passar perto da morte e aí entra o que a Larissa falou e o gráfico ajuda muito nessa parte também. Ah, sim. Você sabe que eu tive uma professora de psicologia na época da faculdade, eu lembro muito dela falando pra gente sobre essa questão desse espelhamento que a gente faz. E aí ela falava dessa questão de que muitas vezes a gente saber que uma tragédia aconteceu com outra pessoa e não comigo acaba sendo uma sensação até de alívio, de escape, sabe? Uma sensação de que a minha vida, tipo, agora é melhor porque eu sei que eu não tô sofrendo aquela dor e tal. E aí ela fez um exercício com a gente que eu achei muito interessante que era assim, ela falava assim, se você imaginar, se eu contar pra você, ah, eu tava lá jogando bola e tal e de repente eu fui dar uma entrada no cara lá e quebrei a canela no meio. Minha perna travou no chão, o cara deu um empurrão, minha perna quebrou no meio. Ela contar essa história, você automaticamente se coloca no lugar da pessoa, com a sua perna travando, com você tendo a dor, a sua perna quebrando no meio e tal. E aí quando a pessoa conta alguma coisa, sabe aquela coisa de, nossa, fizeram tortura, enfiaram agulha embaixo da unha e tal, todo mundo que ouve e tal vai fazer aquele, ai, que dor e tal, porque você se coloca no lugar da pessoa. Quando você tem essa questão imagética que você vê um acidente ou que você vê a tragédia e tal, há essa questão do alívio mesmo, porque você tá vendo que não é com você, você não tem esse exercício de que eu estou me colocando no lugar da pessoa que tá ali sofrendo com aquilo e tal. E eu acho que no audiovisual especificamente, quando você tá vendo de uma maneira mais gráfica, eu tava lendo que existem duas espécies de pensamentos que passam por nós, que é a gente se colocar no lugar de quem tá sofrendo uma determinada violência, comparam com, estão citando uma cena de tortura que tem no Old Boy, né, do Park Chan-wook lá. Um dos pensamentos que pode passar pela nossa cabeça, mesmo que sem a gente perceber, né, de a gente se perguntar até quanto a gente aguentaria sofrer essa violência, né, se a gente ia desmaiar antes ou não, como que a gente lidaria com ela. E tem também o oposto, a gente se imaginar no lugar de quem tá cometendo a violência e se perguntar se a gente daria conta de fazer aquilo ou até que ponto a gente conseguiria realizar essa violência. Porque realmente, é como a Larissa falou, a gente é um ser violento. E eu acho que é um pouco disso, assim, existe um limite que tem no audiovisual entre a gente poder colocar um pouco dessa violência que a gente não pode externalizar na vida em sociedade. E aí, obviamente, que as pessoas que não têm um preparo psicológico pra isso, ou que são psicopatas, etc., vão ver isso e vão querer colocar em prática. Por isso tem todo esse debate sobre, ah, é porque o videogame deixa as pessoas violentas, os filmes violentos. Agora teve um negócio de gente falando nos Estados Unidos de evitar ou tentar proibir ou tentar reduzir a quantidade de armas de fogo nos filmes pra que não tenha os tiroteios em massa. O que não faz o menor sentido, mas faz você proibir as armas. Mas isso eles nem pensam, porque não passa pela cabeça deles que aquelas armas do Walmart fazem as pessoas atirarem em todo mundo. Pra eles é o incentivo. Mas eu acho que é isso. Talvez, realmente, algumas pessoas não consigam, mas daí a questão é, a culpa não é do filme, sim, da pessoa que não tem esse preparo mental. Ou de outras questões na sociedade que fazem com que algumas pessoas não tenham esse preparo. Mas tem muito disso, né? Fora que existe também a função básica do cinema, ou de filmes, ou do audiovisual e tal, que é essa retratação da própria realidade, né? Ou essa visão que a realidade vai trazer pra gente distorcida ou ficcional ali, né? Em cima daquilo que a gente conhece. Porque o Dani até citou lá no começo do podcast, quando ele fala sobre o que a gente tava vendo, que um dos assuntos mais recorrentes agora e tal é Chernobyl, é Mindhunter e tal. Que, curiosamente, são duas séries que têm base na realidade, né? Chernobyl vai contar a história trágica da usina que explodiu, usina nuclear. E o Mindhunter vai mostrar entrevistas com serial killers e tal, que vai tentar entender a mentalidade dessas pessoas. Então, assim, existe também a função mais básica, mais primordial do audiovisual, que é essa função de transmitir informação, ou de apresentar pra um público também o que aconteceu ali, o que faz parte da história, né? E eu acho isso também interessante. Porque, assim, eu não sei se vocês já assistiram Chernobyl e tal, enfim, nem vamos ficar entrando muito nisso pra também não dar spoiler. É uma série que, tipo, ela vai mostrar desde a parte trágica até toda a explicação científica, vai explicar como que funciona uma usina nuclear, mas vai mostrar também a pessoa que acaba entrando em estado de putrefação depois que ela sofre com a radiação e tal. Então, você tem todos os elementos ali. E aquilo também é muito impactante. Daí entra também essa outra questão, que é a questão de você transmitir essa mensagem, como essa mensagem acaba ficando mais... Ela é fixada no nosso cérebro de uma maneira muito pragmática, né? Porque muita gente diz que o cérebro, ele entende, o ser humano entende algumas coisas a partir justamente do sofrimento, né? Então, por exemplo, você colocar o dedo na tomada, você precisa colocar uma vez só. Você coloca uma vez o dedo na tomada, você vai tomar o choque, cara, nunca mais você vai colocar o dedo na tomada. Vai passar a odiar a tomada, entendeu? Tipo, tudo... Ter medo de tomada. Ter medo de tomada, vai se tornar um tomofobia. Tomadofobia. Tomadofobia. Então, assim, existe também essa questão, né? Que o ser humano, até por essa questão até fisiológica que eu estava falando lá atrás, que é uma questão do cérebro, né? De que você acaba... Foi se desenvolvendo dessa forma, né? Se a gente for pensar nos nossos ancestrais, o cara que precisava sair pra caçar, de prover pra sua família através da caça, da colheita e tal, era uma pessoa, era um ser humano ali, que tinha que estar atento sempre ao perigo, né? Porque ele podia ser caçado também por animais, ele podia sofrer com tempestade, com parte climática. E tem essa questão, porque assim, enfim, que tem a ver com o que a gente já falou, mas é muito assim, a gente ter feito, né, desses hormônios, né, que o nosso corpo vai liberando, então é endorfina e blá blá blá, e eu acho que uma coisa que entra nesse alívio, né, é a gente sentir o medo e depois se sentir a segurança. Até como se, porque o medo levado ao extremo, ou seja, quando você está em real perigo, vai te levar a um estresse, né? Ele vai fazer com que o seu corpo produza muitos hormônios lá que vão te deixar estressado, que vão te deixar alerta e tudo mais, num pico que não faz bem. E aí tem muita gente, principalmente com filme de terror, isso acontece muito, né? Você sente um perigo, você sente que algo vai acontecer, mas está num âmbito distante. E aí quando aquilo não acontece, ou quando você se dá conta de que é só um filme, você está seguro na sua casa, não vai acontecer nada com você, esse seu medo, ele vira esse... ele cai de vez, né? E vira esse alívio, né? O alívio é mais prazeroso do que você ter uma segurança permanente, assim. É, é muito isso. Imagina, está produzindo lá um limite de... acho que é o... esqueci o nome do hormônio, que é o do estresse. E aquele hormônio do estresse, assim, que deixa a pessoa nervosa e mais alerta e tal, ele vai, só que ele não chega num pico, em algum momento ele vai lá e cai. Eu acho que isso é mais para o terror, ou para uma violência extrema e muito gráfica, do que, por exemplo, para o que você estava falando do Chernobyl e do Mindhunter, e até do Handmaid's Tale, né? Que a Larissa citou aqui, que eu imagino que daí eles trazem mais, assim, a compreensão da violência e daquilo que leva à violência e das coisas na nossa sociedade que fazem com que alguém chegue a essa violência extrema, né? Eu acho que rola tanto essa compreensão, que quando a gente está falando sobre essa reflexão que a gente faz, a gente está falando mais de uma compreensão intelectual, né? Em contrapartida, a gente também está falando sobre reações que acontecem no nosso corpo, reações químicas, enfim, sobre as quais a gente não tem o menor controle, né? E eu acho que meio que não dá para separar uma da outra, sabe? Quando a gente está assistindo o filme, eu acho que essas duas acontecem ao mesmo tempo. E acho que talvez seja por isso que o cinema explora muito isso, porque é algo que mexe com dois aspectos da nossa vida ao mesmo tempo. Tanto os sentimentos, a gente sente uma descarga emocional mesmo, né? A passar por traumas na ficção. Quanto essa questão da reflexão mesmo, né? Sobre a gente ter aprendizados a partir do que a gente está vendo na tela, né? E eu achei interessante isso que você falou de, né? O cinema, ele se usa muito de casos reais, porque eu acho que dá para você traçar um paralelo histórico do mundo, assim, muito mais nos Estados Unidos, né? Obviamente, a gente é muito mais influenciado pelo cinema deles. Através das obras adivisuais, pelas épocas, você consegue sacar como estava, não é só o que estava acontecendo no mundo, mas como estava o sentimento no mundo na época, sabe? Então, você tem ali uma época pós-guerra, pós-guerra do Vietnã, né? Que era uma guerra que não tinha um amplo apoio popular, que é uma guerra que foi extremamente criticada. Então, você tem um cinema extremamente político, antibélico, que mostra as consequências psicológicas que uma guerra causa numa pessoa. Então, eu acho que também rola isso, assim, o cinema retrata a sociedade, ao mesmo tempo em que ele também influencia, né? Porque se ele causa sensações, né? Ao longo prazo, ou em grande quantidade, acredito que ele também pode mexer com a gente, né? Pode causar gatilhos também. Não sei o que vocês acham disso. Eu já mudei muito de opinião em relação a isso. Eu já fui uma pessoa que acreditava que não, e hoje eu acredito que sim. É possível que o cinema seja gatilho, assim, sabe? Eu acho que não só o cinema é, como tudo é. Sim, toda coisa que falta sensações, né? Isso, isso. O problema é que só vão falar que o cinema é quando é pra falar mal e pra culpa não ser sua, né? Igual no caso das armas. É, é. Não, não é o fato da pessoa poder comprar arma no supermercado. Ah, não. É o filme. A culpa nunca é minha. É, exatamente. Você terceiriza a responsabilidade, né? Uma coisa que eu acho interessante pensar também é a questão do desejo, né? Por exemplo, a gente vive pensando em contrato social, assim, né? A gente vive na sociedade, a gente não pode fazer uma série de coisas porque a gente combinou de seguir uma série de leis e etc, né? Então, por exemplo, existem vários momentos que você pensa assim você quer alguma coisa, que você tem um desejo por um objeto, por algo e você não pode tomá-lo à força porque é errado e é crime e isso é um problema. Só que toda vez que você não faz alguma coisa, você recalca esse seu desejo, né? E esse recalque se acumula, assim. Então, desde que você pode pensar nisso tanto pra coisas criminosas quanto pra coisas de questões de justiça, por exemplo, né? A coisa de você se sentir impotente por uma injustiça causada. E aí você recalca esse desejo e quando você tem acesso a algo onde você pode se ver em um personagem que toma as coisas pra si que faz o que ele acha que precisa fazer, isso se torna muito interessante. Você pensa, por exemplo, em filmes como O Doutrinador, agora, né? Que vem justamente dessa coisa de uma sede de justiça muito do nosso momento atual, assim. E também de uma sede de violência, também. Não podemos deixar de lado que as duas coisas andam juntas. Você pega filmes tipo O Dia de Fúria, sabe? Que tem um monte de problema, mas pelo menos quando eu vi Novo eu só entendi a parte dele ficando puto e quebrando tudo. E aí você acha incrível. Você fala assim, pô, é isso, cara. É isso que eu queria fazer. E aí você se gasta aquele seu desejo através da ficção, né? É, até recentemente, né? Dois filmes que tem muito disso, que é o Bacurau e o Era Uma Vez em Hollywood. Os dois têm isso, né? De uma violência que é basicamente uma... Contra algo ou alguém que você... A gente tem esse desejo em alguns momentos, né? Cada um da sua maneira e tal, né? Acho engraçado porque o cinema cumpre isso, né? Do que a gente pode cumprir na realidade por causa do nosso contrato social, né? Ainda bem. Sim. E ele faz isso pra extremos, né? Porque você tem, desde, por exemplo, do musical, que é o contrário, é a explosão de alegria. E a gente não faz isso também porque a gente tem também um contrato social que não é muito apropriado sair cantando e dançando no meio da rua. Eu acho uma pena, inclusive. Eu acho que deveria. Mas já que não fazemos o cinema falar pra fazer pra gente, até o outro extremo, né? Que é o usado de extrema violência. E eu também achei legal que você falou sobre essa questão do represamento, né? Porque eu estudei um pouco de psicanálise na faculdade, mas isso faz cinco anos, tá, gente? Então eu só sei falar de um jeito muito raso. Mas o Freud falava muito da felicidade como essa busca, como algo momentâneo, dessa busca do prazer. E esse prazer vem de satisfazer algo que está reprimido, né? Prazer tá muito em rupturas, sabe? Quando você tá numa época muito estável, por exemplo, e vem algo que te sacode, sabe? Então ele vem dessas rupturas que mudam algo que tá reprimido em você. E a violência é algo reprimido na gente. É algo que a gente tem a tendência a fazer, né? Somos animais, mas não podemos fazer. E eu acho legal também a gente pensar nesse ponto de vista de que às vezes a gente assume o papel do agressor, às vezes a gente assume o papel da vítima, porque é como se a gente estivesse cumprindo dois tipos de represamento, né? O da vítima é como se a gente passasse por um trauma naquele sentido de ufa, não sou eu, sabe? Que a gente fala de você ver o medo com outra pessoa e depois tem a sensação de a recompensa de que não, eu estou seguro. E o do torturador, né? Da pessoa violenta, é você poder exercer esse controle, né? Que a gente tem esse desejo reprimido, né? Sim. O desejo de controle é um dos maiores, né? De todos. E aí tem uma outra coisa até que o Dani uma vez comentou isso aqui e eu acho que é interessante, que encaixa muito com isso que a Lari está falando, que é o seguinte, a gente usa muito aquela expressão, né? De ele não teve um ato humano ou ele foi desumano, né? Como se um ato violento ou uma atitude violenta ali e tal, você acabasse tirando a humanidade da pessoa, como se aquela pessoa não fosse mais um ser humano, sendo que ela é e o fato dela ter cometido uma violência, qualquer ela que seja, não a torna menos humana. Muito pelo contrário, só reforça que o ser humano ainda é capaz desse tipo de atitude. Então é uma frase que eu acho curiosa, né? Que a gente usa, por ser isso comum mesmo, que é essa questão de você tentar desumanizar atitudes violentas meio que pra criar esse afastamento, sabe? Ah não, esse tipo de coisa não nos pertence. Isso daqui não faz parte do nosso... Pode até ser, né? Do nosso código social aí e tal, que o Vulto trouxe aqui pra gente. Pode até ser isso, mas assim, a grande questão é justamente como que a gente acaba, muitas vezes, tipo simplesmente tentando criar esse afastamento e aí acaba acontecendo muito disso, a gente acaba terceirizando algumas responsabilidades. Aí vamos colocar a culpa no videogame, vamos colocar a culpa no filme, vamos colocar a culpa no seriado e tal, sendo que existe muitas vezes essa coisa mais abafada. Agora, é nítido que essa questão da violência e de traumas e de coisas dramáticas e tal, são situações que, tipo, que trazem essa curiosidade humana, porque a gente gosta de ver isso, a gente gosta de ver, e aí conecta com uma outra coisa que a Lari tava falando também, que é essa sensação dessa coisa da inocência ou do mais fraco, né? Porque a gente também sempre tem a tendência de torcer ou de se emocionar e tal com aquela pessoa, com aquela história que mostra uma coisa muito mais de superação, de que a pessoa, tipo, lutou e passou por aquilo, que ela foi repreendida tantas vezes, injustiçada, e que no final da vida ali ela, sabe, conseguiu superar tudo aquilo, se tornou um ser humano melhor e tal. Então a gente tem um pouco dessa distorção também, um pouco da realidade, que acaba até sendo de uma certa forma uma espécie de fuga, mas ao mesmo tempo é um retrato da gente também, né? Um desejo, talvez, ou até uma questão nossa, que a gente acaba replicando esse comportamento no nosso dia a dia, talvez numa proporção menor do que nos filmes, porque os filmes são alegorias, né, da representação humana ali e tal, mas às vezes a gente acaba meio que, tipo, né, tentando abafar essas coisas e... pra tentar, sei lá, viver melhor na sociedade. E até criar uma fuga do que a gente vê, né? Eu já me vi várias vezes vendo algum filme, e aí, ou porque eu tô incomodado com a violência, ou porque eu tô com medo da cena do filme de terror, ou porque aquilo é muito chocante, eu tento me lembrar que aquilo é um filme. Então eu me forço a afastar daquilo, né? É. Principalmente, e aí é muito louco, como eu imagino que muita gente vá se identificar com isso, mas principalmente quando mostra cachorro morrendo num filme. Toda vez que mostra cachorro morrendo num filme, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é... É só um filme, esse cachorro não morreu, entendeu? Tipo, isso é que passa pela minha cabeça, e que eu tento meio que me forçar, porque é uma espécie de fuga pra eu não ter que viver aquela emoção de ver aquilo acontecendo, que é o que a gente, na verdade, vai pro cinema pra ser enganado, a gente vai pro cinema pra realmente se emocionar com aquela história que a gente quer e que isso aconteça. Mas tem uma questão também que é da racionalidade quando você estuda muito, por exemplo, uma arte, né? A gente que acaba lendo muito sobre cinema, ou entende a produção, ou às vezes trabalha com uma produção, muitas vezes você traz, quando você tá assistindo o filme, por mais que o filme te toque, que seja emocionante, que vá trazer essas questões que vão aflorar esses sentimentos, muitas vezes essa questão racional, ela poda um pouco desse sentimento, porque às vezes não é nem consciente, tipo, ah, não é real, o cachorro não está morrendo de forma real. Às vezes é uma coisa até meio que inconsciente, tipo, você não se conecta tanto com aquela cena, porque de uma certa forma você já tá pensando que, ah, provavelmente tinha 80 pessoas atrás da câmera, e aí tinha 3 cachorros igual àquele. Eu não tenho muito disso, não. O que eu acho é que a gente entende um pouco mais, então, sei lá, eu pelo menos comigo é um pouco assim. Depois eu vou ficar, nossa, olha que linda aquela música que tocou naquele momento. Mas na hora que tá tocando, e isso me faz entender o porquê que eu me senti emocionado, mas na hora que tava acontecendo aquilo com aquela música, ou, sei lá, aquela cena com aquela fotografia X, eu senti exatamente o mesmo medo, ou emoção, ou chorei e tal. Igual a todo mundo, assim. Pelo menos comigo é muito assim. Eu percebo em mim que eu me conecto muito mais com a história, tipo, eu deixo essa racionalidade de lado justamente quando a história é boa, porque daí ela me tira dessa visão racional, sabe? E aí você seita ali pra assistir o filme, tipo, você é tão abraçado por aquela história, você, tipo, immerge tanto naquilo ali, que daí, tipo, você não tem mais tempo pra ficar pensando nas coisas técnicas ali. Agora, quando o filme me perde um pouco, a história tá fraca, ou tem coisas ali que já não tão fazendo muito sentido pra mim em alguma coisa, às vezes eu tô vendo, eu percebo que a emoção já não cola, sabe? Como as duas coisas meio que tem que andar juntas, assim, sabe? Aí já era, né? Você começa a ver o CGI vagabundo. Exatamente. Exatamente. Tem um pouco da teoria de narrativa mesmo, né? A narrativa boa é aquela que te faz esquecer que é uma narrativa. Mas existem as quebras, né? Existem aqueles diretores que são mais provocadores, né? E que tentam o tempo todo te lembrar que você tá vendo o filme como uma forma de provocação também, né? Sim. E eu acho que existem, assim, além de variar de pessoa pra pessoa, tem gente que gosta de determinado gênero, tem gente que não gosta. Tem gêneros que eu assisto, às vezes, por obrigação, porque eu não gosto tanto. Tem gêneros que eu adoro. Além de ter isso de pessoa pra pessoa, eu acho que tem as das fases também. Por exemplo, eu não gosto de filme extremamente violento, assim. Eu não me sinto bem. Eu sou aquele tipo de pessoa medrosinha que fica, ai, não quero ver, não quero olhar. Eu sei. E aí, mas eu assisto, tá? Quando é suspense, eu gosto. Ou quando, tipo, vai pro gordo de um jeito que fica engraçado até, sabe? Que você começa a pintada de tão exagerado que é. Aí eu não tenho problema. Agora, esses que são muito psicológicos, assim, tem épocas que eu evito, assim. Porque eu falo, não, eu não posso assistir isso, não. Porque vai mexer comigo de uma maneira muito profunda. Tem épocas que a gente tá, né, tá mais corajoso e tal. Cena de tortura, por exemplo, é algo que eu não assisto, assim. Cena de tortura, precisa ter uma justificativa muito boa pra eu assistir. Porque eu não consigo sentir a menor catarse, sério. Eu sinto um nojo terrível, eu não consigo. É, eu não consigo também, não, cara. Esses que são extremas de tortura, assim, eu nem assisto, sério. É, sim. Você sabe um filme que eu tava lembrando, vocês falando disso eu tava lembrando? A Casa que Jack construiu, do Lars von Trier. Assim, foi um filme, é um filme que tem tanta violência, de uma forma tão, assim, brutal, que ele me tirou de algum momento, porque eu tava assim, ah, Lars von Trier, você quer me chocar, sabe? Não, você tá fazendo isso só pra deixar a gente chocadinho, entendeu? Eu acho que foi, e realmente é um filme que é feito pra isso. Mas ele é feito, pra mim, foi de uma forma, assim, tão, sabe, assim, tão quase, tão gratuita e pesada, que, só que, claro que talvez entra o fato de que eu sei quem é o diretor, sabe? Enfim, tinha noção de como o filme tinha sido recebido, então, eu já fui meio que nessa pegada. Mas eu pensei muito isso quando eu tava vendo esse filme, né? Tipo, ah, tá fazendo isso pra me chocar, né? Ah, é uma coisa extrema, tipo... Mas tem filmes que, às vezes, me deixam mais chocado por entender de onde vem aquela violência e o ponto que o ser humano... Ah, o próprio Alissa de Schindler, né? Alissa de Schindler, sim. Que, tipo, que é, claro, baseado em fatos, em coisas que realmente... Mas, por exemplo, o Mãe, do Aronofsky, é um filme que ele tem a sua violência, ele é violento em vários momentos, mas ele tem uma questão ali muito filosófica também por trás da violência, né? Então, é uma violência chocante, mas, ao mesmo tempo, ela é provocativa. É. Ela é justificando. Eu não gosto de filme tipo albergue, tá ligado? É. Sim. Lá em Ross, na verdade, eu não assisto, sim, passo o resto. Qualquer um dos amigos do Tarantino, na verdade, é uma coisa que a gente não sabe fazer amigo, viu? Os amigos do Tarantino. A classe, os amigos do Tarantino. E faz sentido, porque é a famosa violência gráfica que é pela violência, né? Essa coisa passa um pouco do ponto de fazer a gente questionar e tal, né? E eu acho que é muito isso. Porque um filme que me deixou muito chocado quando eu vi foi o A Bruxa. É o medo, é aquela possibilidade de violência, é aquele clima pesado. E aí, isso me deixa mais chocado, junto com tudo que ele traz de trama e tal, do que uma coisa tipo, ai, cabeça virando, sei lá, não sei. Acho que tem isso muito, né? Até recitando esses exemplos, assim, é realmente, eu acho que é muito subjetivo, que depende não só de como você tá no dia, a como a sua bagagem inteira de vida. Mas assim, estão até os exemplos recentes que a gente comentou aqui, né? O Era Uma Vez em Hollywood e o Bacurau. Eu acho que os dois têm abordagens muito parecidas, mas eles tiveram efeitos completamente contrários comigo, assim. Eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, né? Porque a gente tá falando do final do filme. Sim. A catarse que o Tarantino tentou provocar me ofendeu. Então, tipo, eu não conseguia entrar na catarse dele. Eu fiquei tipo, quê? Aham, aham. E o Revoljado Bacurau super funcionou. Eu chorei numa cena violenta, assim. Foi esse nível. Sim. Vai muito da bagagem que passou. E um outro exemplo que eu lembrei agora foi na época do... Acho que foi o Oscar de 2012 que o Argo ganhou, né? E eu lembro que eu tava tendo de medo de assistir Aquele A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, porque muita gente falava que tinha cenas de tortura e eu sei que eu sou sensível e tal, mas eu falei, ah, não, mas vou precisar comentar sobre ele, né? Tem de cada Oscar. E eu assisti e achei super de boa, assim. Nossa, nem é tão pesado. Aí, em compensação, eu fui assistir um filme que pra mim seria inofensivo, que era aquele... Deixa ela entrar, é isso? Deixa ela entrar, é. Eu sabia que ele era de terror, mas eu achei que era um terror mais leve. E eu lembro que eu não consegui dormir por dia por causa desse filme, sabe? Então, às vezes, nem a expectativa salva a gente. E aí tem outra questão que eu acho interessante da gente conversar aqui, que é justamente a questão da informação, ou como hoje essa informação é passada pra gente. Porque o desenvolvimento dos meios de comunicação, né? Que hoje permite que as informações circulem de uma forma muito fácil e a gente é bombardeado com isso de todas as formas, em todos os lugares, em todas as mídias e tal, também mudou o nosso senso de violência, né? Algumas coisas que a gente achava que, sei lá, era absurdo, hoje a gente consegue ver isso de uma forma muito mais rápida, mais natural e tal, e aí vem um absurdo na sua cara, você sai pra tomar o café, quando você volta já tem outro absurdo vindo na sua cara. Então, assim, o nosso termômetro ali de questões desse tipo tá mudado também, né? Nossa sensibilidade tá mudada também. Se antes era uma coisa que a gente tinha que esperar chegar no jornal da noite pra ver o que aconteceu e tal, hoje você tem, sabe, as pessoas com o celular na mão e tal, sabe? E filmando em 400 ângulos diferentes e aí tudo isso muda a nossa perspectiva de realidade também, né? É, e aí entra uma coisa que eu acho que pode acontecer e que daí também é papel, enfim, um dos papéis do cinema e que daí a arte também ajuda, que é essa perda de empatia, né? E realmente, essa coisa que você falou no começo de as pessoas pararem pra ver o acidente, né? Pararem pra ver um acidente que aconteceu na estrada e devagarzinho e querer ver o que aconteceu. Eu acho que esse tipo de coisa entra um pouco nessa... É tanto excesso de violência o tempo inteiro que a gente não se sente mais nem triste, e aí a gente, de uma forma ampla, obviamente, varia de pessoa pra pessoa, mas muita gente não se sente nem mais triste de ver coisas horríveis. Então, sei lá, tem grupos de WhatsApp que o pessoal compartilha notícias horríveis com fotos, sabe, de, sei lá, de gente morta, não sei. Tem coisas que circulam assim. E é muito isso, tipo, a pessoa olha e aí é como se fosse um filme, né? Ela perde o senso de realidade porque isso se misturou. E aí eu acho que é um sintoma do mundo que a gente vive hoje. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Existe um desejo que a gente tem também de participar das grandes histórias, né? Existe o cotidiano, mas existem grandes coisas acontecendo e a gente majoritariamente tá fora delas. E aí eu tava lembrando, no jornalismo a gente tem uma parada chamada critérios de noticiabilidade. É tipo um ranking de quão notícia uma coisa é, né? E aí um dos grandes critérios de noticiabilidade é a morte. Quando alguém morre, você tem que dar basicamente aquela notícia porque só se morre uma vez, né? Então todo, qualquer artista, qualquer pessoa que morra, ela vai entrar na edição do jornal diário porque sim, invariavelmente. E aí isso explica um pouco porque que essas grandes histórias chamam tanta atenção e talvez porque a gente tenha tanto cinema sobre fatos históricos acontecendo e porque esses fatos chamam tanta atenção. Então, por exemplo, Chernobyl, vocês citaram ali a lista de Schindler. Todos esses filmes mais documentais, assim, eles estão indo bem atualmente, né? E é isso, assim, você não pode participar, né? Mas você participa indiretamente através de ser um espectador, né? E aí eu tava pensando sobre essa coisa dos vídeos, né? Dos, especialmente, de vídeos de tortura, vídeos de morte. Aconteceu recentemente aqui agora no Espírito Santo, né? Tava roubando um supermercado, os seguranças amarraram ele e chicotearam ele. Rapaz negro, né? E aí, obviamente, rapidamente esse vídeo já tava no WhatsApp de todo mundo que tá em grupos escrotos. O que não é o meu caso. Mas o próprio jornal local aqui publicou no Twitter o vídeo. Sim. E eu achei muito, totalmente antiético e tal. Mas acaba tendo um pouco essa coisa de você tem que participar. Você tem que ou ver ou tá lá pra dizer que não quer ver e pra comentar, né? Então é isso, assim. Por um lado você tem essa banalização, mas também tem essa coisa da participação, né? Você precisa estar inserido no contexto. Sim. E assim, eu percebo que essa banalização tá realmente cada vez maior. Mas é algo assim, já vem de um bom tempo, né? Tipo, sei lá, lembrando da minha infância, que eu acho que vocês vão lembrar também. Todo mundo queria ver a foto do corpo dos mamonas assassinas. Exato. Eu lembro que foi a primeira coisa, o primeiro evento sensacionalista da minha vida foi isso. Tipo, todo mundo queria ver a foto deles mortos. E sabe pra quê? São crianças, né? Vendo aquilo. Mas a gente percebe essa banalização cada vez maior, assim. E eu acho que isso tá refletido, inclusive, na classificação indicativa dos filmes. Você tem filmes extremamente violentos, cheios de sangue, com classificação indicativa, por lá, 14 anos. Mas você tem um mínimo de nudez, vai pra 16. Então, a gente chegou nesse ponto de que a extrema violência é mais aceitável do que nudez. Do que um mamilo, né? Um mamilo, exatamente. Tem mamilo, 16 anos, tem 350 litros de sangue. Beleza, 14. É verdade. Eu lembro do primeiro Homem-Aranha, né? O primeiro Homem-Aranha não tem sangue. Mas tem as bombinhas do Duende Verde que deixa só o osso das pessoas. Mas não tem sangue. É verdade. É, eu acho que tem muito essa questão, realmente, da gente tentar fazer parte, né? Porque a gente faz um exercício muito simples aqui. Se você chegar pra uma pessoa e perguntar o que você tava fazendo no 11 de setembro, por exemplo. As pessoas lembram. Eu tava na escola, eu tava na rua, eu tava no carro, eu tava no sei o quê. E se você agora perguntar recentemente, né? Se perguntar pras pessoas onde você estava quando teve a facada no Bolsonaro. As pessoas também vão lembrar. E muito disso se deve, principalmente, por conta dessa amplitude midiática que a gente tem hoje. Porque isso é altamente notificado e tal pra todo mundo, noticiado e tal. Então, assim, é uma marca. Isso marca na sua cabeça, na sua vida e tal. Você consegue dizer exatamente onde você tava. E eu acho que essa questão até de estar aceito ali dentro dessa sociedade parte por isso também. Porque, você vê, hoje em dia o pessoal fala que os robôs, né? Esses tão famigerados robôs aí e tal, que ficam criando esses trending topics, os algoritmos e tal. Tudo isso funciona muito bem na madrugada. O volume de pessoas na internet é menor. Esses robôs são acionados pra daí eles começarem a replicar uma notícia. Pra, na hora que você acordar, você já tem ali as notícias mais bombadas do momento. E é impressionante a quantidade de gente que só lê a notícia que vê no Google. Porque, hoje em dia, sem ter um celular no Google, já tem as notícias, tipo, que o Google acha que você vai querer ver. Exato. Então, aí você tem isso. E você ser o primeiro a receber uma notícia. E você, de alguma forma, passar essa notícia pra frente. Tipo, seja pegar o vídeo do menino torturado. Seja pegar a foto do cachorro que, sabe, foi espancado. O cara que morreu porque o policial segurou ele. Ou não sei o que. Se você pegar qualquer coisa trágica e você passar essa notícia pra frente. É meio que você bater no peito e falar. Ó, fiz meu dever como cidadão. Estou passando essa notícia muito importante pra frente e tal. Fora o like e o retweet que você vai receber. Mais que isso. Você se posiciona como autoridade. Como autoridade, exatamente. E muitos likes, muitos retweets e tal, né? Até porque tem aquela questão, né? A gente, hoje em dia, que eu acho isso muito curioso. A gente fala muito das coisas com uma propriedade no assunto gritante, né? É difícil, hoje em dia, as pessoas falarem. Olha, eu não sei. Eu não sei opinar sobre isso. Eu não entendo sobre isso e tal. Não. Você tem, hoje, opinião sobre tudo. E mesmo quando você não tem opinião sobre alguma coisa. Às vezes você se apropria da opinião de uma pessoa que você acha que tem essa autoridade que a gente tá falando aqui. Então, assim, a pessoa vai, passa uma notícia pra frente, comenta sobre um negócio de política, fala do, sei lá, da lei que, não sei o que, que vai influenciar os indígenas e tal. Você fala, opa, essa pessoa está antenada nessa coisa aqui. Aí, a partir daquele momento, você, tipo, replica muito do que ela fala. Até sem entender direito o que ela tá falando, sem entender o cenário como um todo e tal. E isso também acaba sendo um poder que as próprias obras cinematográficas têm. Porque, muitas vezes, elas retratam essa história por uma perspectiva só, né? E é como a gente tava falando até aqui, quando a gente gravou sobre a lista de Schindler, por exemplo. A gente falou, ó, isso daqui é uma visão lá do Spielberg. E o Spielberg vai trazer tanto, vai dar uma romantizada em muitas coisas e tal. E aí, a gente conversando com um ouvinte nosso, que mora na Alemanha. O ouvinte falou assim, olha, aqui, os alemães, eles acham o filme bastante brando com o nazismo, assim. Tipo, acham uma coisa muito amena. Eles acham que o filme tinha que bater mais nisso e tal, porque é uma vergonha. Não pode ter um contar essa história dessa forma. Então, você vê, às vezes, é um ponto de vista só que você traça ali. E, com isso, você já pauta todo mundo. E até a maneira como a mensagem é passada, né? Eu acho que, assim, ter muita violência em filmes, e aí entra audiovisual, games, qualquer coisa. Eu não vejo problema que haja, desde que aquilo não esteja incitando a violência. Mas é, e é muito complexo, né? Definir o que incita ou não, porque o que, pra mim, é uma reflexão e tal, pra outros, não. E eu lembro muito da caso, acho que um caso mais emblemático aqui no Brasil é o Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite. Formou um pouco essa galera fascistóide, né? Que tem hoje. E talvez não fosse o objetivo da montagem, né? Nem do, enfim, do diretor, nada. Eu acho que foi um erro colocar o Capitão Nascimento pra narrar. Eu acho que isso mudaria muito o filme, sabe? Sem dúvida. Se não era intenção. Acho que ele ser narrador trouxe umas consequências fascistóides terríveis. Não, é, então, exatamente. Que podia, inclusive, não ser realmente intencional, né? Exatamente. E eu lembro que eu saí um pouco na época desse jeito. Eu lembro que eu era, enfim, bem mais novo, né? Óbvio, já faz um bom tempo. E eu lembro que eu saí, sabe? Pensando assim, nossa, que foda, né? Comprar uma maconha significa que eu tô influenciando, incentivando o tráfico. Claro, não cheguei a pensar que tem que espancar o menino que tá lá comprando. Que nem eles fazem. Muita gente deve ter saído achando que tinha que fazer isso. E depois que eu fui me pensar na complexidade, aí é óbvio que a gente tem o segundo filme que tentou mostrar todo o problema do sistema, que é muito mais complexo. Mas eu lembro de uma leitura que inclusive foi o Pablo Vilaça que fez na época. Que ele falou de a gente chegar a se pensar no monstro que a gente se tornou por conta dessa sociedade. Então ele fala, olha que bizarro. A gente está pensando, né? Quando você olha pra si mesmo de uma forma crítica, você fala, putz, olha que bizarro. Eu estou sentindo ódio de alguém que só tá comprando uma maconha. Olha que ponto chegamos nessa sociedade, quão complexa ela é e tal. Mas eu acho que é complicado isso. Porque dependendo de como o filme mostra essa violência, ela pode deixar de ser catártica e ser uma sugestão, né? Eu acho que vai um pouco além do incitar ou não. Eu acho que a questão é com qual propósito você tá usando ela, sabe? Como você tá contribuindo socialmente a usar ela. Porque eu também acho que a gente tem que ver assim, Ah, mas isso fez eu olhar pra mim mesma como essa pessoa. Mas assim, nós temos um certo estudo, a gente tem um certo grau de instrução, a gente tem um certo grau de assistir muitos filmes. Então, não é todo mundo, sabe? Não é, sei lá, meu tio que vai assistir e vai pensar a mesma coisa. Às vezes ele simplesmente vai ver algo que não tá passando uma mensagem, nada positivo. Então, eu acho que hoje, num mundo extremamente doente, problemático que a gente vive, eu não consigo mais criticar e analisar filmes sem pensar em como que eles estão contribuindo de alguma forma pra sociedade que eles estão inseridas, sabe? Não, eu acho interessante pensar nessa coisa do incitar, mas a gente tem que considerar o contexto externo também. Não dá pra pensar no filme solto voando, né? É igual quando a gente é mais novo, não sei qual é a idade de vocês, mas enfim, quando era mais novo, você tinha o papo assim do, Ah, e a televisão está educando errado o meu filho. Cara, não é pra televisão, tá educando o seu filho. Seu filho tá tudo que ele faz é baseado no que ele aprende na TV, porque você não tá ensinando nada pra ele. Entende? Então, se a pessoa tem a opinião formada, por exemplo, pelo tropa de elite, é porque ela não sabe nada sobre como funciona o tráfico, a polícia, o sistema econômico e tudo mais. E a gente tem que questionar por que que essa pessoa chegou não sabendo essas coisas. É exatamente o que você falou, assim, existem pessoas que vão ter mais contato, mais estudo, mais informação e pessoas que vão ter menos. Mas a gente tem que se questionar por que que essas pessoas têm menos, por que que não tá chegando nelas as informações, esse tipo de coisa. Sim, por que que o filho repete tudo que aprende na TV? Porque os pais dela não têm tempo de conviver com ela, porque estão trabalhando 12 horas por dia. Por isso eu acho que não é só nenhuma questão de incitar. Ah, eu acredito que assim como o cinema e a arte, no geral, e cultura, ele é moldado pela sociedade, a gente tem muita violência nos filmes, porque a gente tem muita violência na sociedade, e isso tá sendo retratado, mas faz parte de uma engrenagem, né? Tudo que a gente produz, a gente também tá transformando essa sociedade. Então, eu nem acho que é no ponto de vista de incitar, mas, assim, quando o filme é violento, só pela violência, só pela violência gráfica, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho um pouco de problema com a franquia John Wick, porque eu acho que, por mais que tecnicamente seja maravilhoso, eu acho que é um filme absolutamente vazio, completamente esvaziado de qualquer tipo de crítica. E, assim, no que que ele tá acrescentando ao mostrar tanta violência, ao banalizar tanto a vida, numa sociedade que já faz isso, sabe? Então, não é que você pode dizer que, ah, fulano de tal foi lá na escola e matou 300 pessoas por causa do John Wick, mas é com o que que a sua obra está contribuindo, de alguma forma, com a sociedade ao simplesmente tornar bonito graficamente uma violência que banaliza extremamente a vida de uma forma completamente desvaziada de crítica. O que eu acho que é diferente de um filme como, por exemplo, com o Bacurau, que também tem uma violência gráfica extremamente forte, mas que eu acho que a crítica, ele tá extremamente óbvia, sabe? Eu acho que mesmo se o meu tio for assistir Bacurau, ele vai entender a crítica social que tá ali. Então, eu acho que é como você coloca e como você tá contribuindo. Como cineasta ou como artista, você não deixa de fazer parte dessa sociedade e ter uma certa responsabilidade social. Tem uma música antiga do Titãs, né? Pra quem não conhece o Titãs, uma banda de rock e tal, que ele falava assim, a televisão me deixou burro, muito burro demais, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Mal sabia o Titãs que a internet estava por vir. Eu nem nasci já digital e eu me percebo emburrecendo por causa do smartphone. Imagina que ele já nasceu com isso na mão. É o que as pessoas falavam assim, não fica muito tempo na frente da tela. É. Porque vai estragar seus olhos, seu cérebro, sei lá. Tipo assim, a gente fica 36 horas por dia na frente da tela. É, na frente da tela. Exatamente, cara. Isso é outra coisa também, né? Que é justamente essa nossa mudança de comportamento como um todo, né? Como a gente se digitalizou mais e dessa forma existe também um pouco dessa questão, dessa desumanização que a gente foi criando. Todas essas questões absurdas e a violência por si só e tal, que são representadas e que a gente acaba consumindo por causa da mídia e tal, tem muito a ver também com essa militância de sofá que a galera está fazendo, né? Porque você senta ali e fica só republicano, republicano, republicano e tal. E eu acho que às vezes falta um pouco dessa atitude nossa mesmo, sabe? De levantar e falar, não, agora eu vou lá, vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar falar, vou tentar me colocar e tal. E não só ficar ali sentadinho e ficar digitando, escrevendo e tal. Tipo, eu acho que às vezes falta um pouco dessa conexão, conexão humana, que é o que faz a gente sentir, né? Essas emoções também. Mas ao mesmo tempo, uma percepção que eu tenho por participar de alguns grupos, em grupos de pessoas, né? Em Facebook e até grupos de WhatsApp, que isso aproxima muita gente também. Sim, com certeza aproxima. Então, eu acho que é uma questão também, e entra nessa coisa da educação e de uma série de influências que a gente tem de tudo, de formação, enfim, educação, formação familiar, sociedade, muitos outros fatores. E aí entra tanto a internet quanto os filmes quanto tudo, com a maneira como a gente absorve aquilo, né? Então, você pode usar, por exemplo, eu posso ficar o dia inteiro grudado no computador e no smartphone, consumindo conteúdo bacana, me informando pra caramba, vendo conteúdo bom e de qualidade. Embora eu sei que seja difícil, isso o tempo todo, né? E aí a forma como eu estou usando toda essa situação, e a forma como eu estou absorvendo os filmes que eu estou vendo, é sempre com um projeto interno de me melhorar, e de interpretar de uma maneira que sirva pra algo talvez um pouco melhor e tal. Então, é isso, mas é justamente aquilo que a gente estava falando, porque a gente tem uma formação, a gente vê muitos filmes, a gente tem um estudo e tal. Tem muito disso, né? Tipo, a pessoa que é o militante de sofá, e que daí perde o contato humano, e perde a empatia, e vê um vídeo, às vezes violento, que é real, e sem sentir nenhuma emoção, simplesmente ver lá alguém apanhando, e, sabe, sendo torturado, e acha ok, e dá um clique e vai pra outra coisa, e daí vê um filme de violência que está questionando, ou que está propondo alguma coisa, não pensa em nada, né? Então, assim, isso é de toda essa junção de muitos fatores que formou essa pessoa, né? Então, é isso que eu acho interessante, né? De pensar, assim, dá pra você aproveitar, mesmo, por exemplo, o John Wick, eu posso ver o John... O fato de a Larissa ter visto o John Wick, pensado o que ela pensou, e trazido esse pensamento aqui, é um processo de vários fatores que levou a isso. Muita gente vê John Wick e fala, pô, que da hora. Ah, eu sei que eu sou minorista. Não, não, eu não tô... Não é questão de John Wick. Mas não é problema, e acho ótimo, inclusive. Mas a questão é assim, tem gente que vai ver, vai falar assim, ah, legal, da hora, cara, muito bom, muito legal, adorei. E talvez alguém, sei lá, interprete algo muito bizarro disso, né? Talvez alguém veja John Wick e fale, nossa, eu sou o John Wick. Sim, sim. E vai lá com uma arma e atira um monte de gente, num cinema, entendeu? Ah, o que tem de incelzinho aí, que acha que vai pegar a arma e vai sair matando todo mundo. É, exatamente. E aí, assim, a culpa é do filme, a culpa é de quem? É dos pais? Não é só dos pais, nem só do filme, nem só do videogame, nem só de uma coisa, né? Tipo, é tudo. É a bizarrice desse mundo, que formou uma criatura daquela. É extremamente complexo, por exemplo, eu sou totalmente contra a censura de qualquer tipo de filme, eu acho que todos os tipos de filme devem ser feitos, mas como crítica, eu não consigo separar a responsabilidade social que o filme tem, sabe? Não, 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 não é certo. Tá dizendo que cinema tem função social? Isso é coisa de comunista. Não, não é muito bom. Eu concordo, tá só brincando. Tem que assistir Bruno Sustestinho assim, gente. É, é, é. Não, e eu acho que esse que é o grande contraponto, né? Porque, assim, a violência, às vezes ela pode estar atrelada dentro dos filmes, a tragédia está atrelada dentro dos filmes e tal, de uma forma que pode parecer, simplesmente, por a violência pela violência. Só que o grande contraponto é justamente o cinema mostrar essa outra questão de que você consegue enxergar ali outras realidades também. Então, assim, por mais que John Wick, que a gente está usando o exemplo de John Wick aqui, mas, tipo, tem tantos outros filmes, né, que tem esse tipo de abordagem e tal, mas, assim, por mais que seja um filme que, tipo, explore essa questão violenta ali e tal, ela também está expondo, tipo, questão ali de matadores de aluguel, está expondo questão de organizações criminosas organizadas e tal. Então, tipo, tem toda uma questão por trás disso que envolve também esse conhecimento abrangente. às vezes raso, é verdade, porque quando você vai ver o filme, às vezes você pode sair de lá falando, ah, agora eu sei como é que funciona uma máfia. Não, queridão, você não sabe. Você viu num filme e, sabe, foi o primeiro passo para você entender alguma coisa. Agora cabe a você ir atrás de mais informação. E aí tem uma outra questão também dentro dessa parte de tragédia e violência que eu queria abordar com vocês, que é a questão da atribuição de causa. porque muitas vezes o ser humano, ele tem essa tendência de atribuir essas desventuras humanas e tal a tentar encontrar uma causa. Então, a pessoa começa a falar, ah, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou por que será, o que será que essa pessoa fez de errado para ela morrer dessa forma? Então, assim, ela tenta encontrar sempre uma teoria de punição e castigo da vida, né? E isso é muito impresso também nos filmes, sabe? Às vezes você justifica uma agressão, você justifica uma violência para tentar passar alguma mensagem. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente estava falando de Tropa de Elite, por exemplo. No Tropa de Elite 2, você passa o filme inteiro vendo a politicagem tomar conta da polícia federal e não sei o quê. E aí ele vai falar do sistema que controla e blá, blá, blá. No momento em que o filho dele é alvejado e ele para o político numa blitz e desce o cacete no político, você que está assistindo tem quase que uma sensação de justiça ali. Porque finalmente ele está descendo o cacete no político, entendeu? Na sessão que você voltava a Tropa de Elite 2, as pessoas aplaudiram essa cena, inclusive. Pois é. Pois é. Que é a boa e velha catarse. Que é a boa e velha catarse, exatamente. Mas é o que eu estou dizendo, que é essa necessidade de atribuição à causa, né? Porque assim, o filme ele passa o tempo todo te mostrando a causa e aí a hora que a violência ela realmente acontece, você já justificou aquela violência. Então a galera vai aplaudir, vai gostar e tal. Eu acho que tem dois pontos interessantes. Um, por exemplo, essa coisa de buscar a causa é uma coisa natural mesmo, né? Faz parte da nossa formação evolutiva, assim. Quem não tinha essa característica cerebral de tentar ligar causas e efeitos não entendeu nada do mundo e morreu. Então a gente realmente tenta encontrar causas pra coisas e simplificar sistemas. Eu acho que isso é um padrão humano com o mesmo. Agora, essa coisa da catarse, as ficções elas tendem a ser muito simplificadas, né? E como elas têm que ter começo, meio e fim, geralmente tem esse final onde os culpados são punidos. Então a gente é muito acostumado com isso, assim. As pessoas até estranham, assim, né? O filme onde o vilão consegue fugir por qualquer coisa. Então acho que é muito... Essa parte é mais cultural mesmo. Não só do cinema, da ficção como um todo, que é a coisa da punição. A gente espera a punição do vilão no final. Os maus devem ser punidos. O Foucault falava de vigiar e punir, né? E eu acho que a gente está muito nessa sociedade de extrema vigilância, assim. E de mais do que buscar a justiça, de uma coisa de justiçamento, sabe? Como se a gente fosse capaz não só de julgar, mas de emitir sentença, inclusive. Sabe? E eu vejo isso e eu acho que nem sempre precisa ser violento pra isso, assim. Uma pergunta que eu fico me questionando isso com frequência, assim. Eu não sei a resposta, mas eu adoro filmes de super-heróis. Mas às vezes eu fico me questionando o quanto uma sociedade que está crescendo com filmes de super-heróis, né? Porque a gente já está falando aí de há 12, 15 anos ter no mínimo 3 filmes de super-heróis por ano. Quanto isso vai influenciar essa sociedade nessa questão de justiçamento, sabe? De eu preciso fazer justiça. Eu, como cidadão, tenho o direito de tomar a vida do Estado e fazer justiça às vezes, sabe? Eu anseio por filmes de super-heróis que discutam isso de uma forma mais complexa, sabe? Que não sejam simplesmente o bom bem versus mal, entre aspas, né? Porque, eu não sei, eu acho que pode ter alguma consequência, assim. É uma geração inteira crescendo vendo só isso, né? É, exatamente isso. E essa questão também de uma análise muito preto no branco, assim, sabe? De questões muito... Tipo, ó, esse daqui é o mocinho, esse daqui é o vilão, e, sabe, você não explica e não traz... Tipo, você deixa tudo muito... Tipo, aqui, ó, esse daqui é um lado, esse daqui é outro lado. Eu acho que esse tipo de abordagem, hoje em dia, ela acaba até sendo prejudicial pro nosso meio de pensar. Por isso que eu, por exemplo, eu bato muito, geralmente, quando eu vejo um filme em que o vilão, ele é pouco desenvolvido, em que eu vejo um filme em que o herói, ele é puramente um herói, ele não tem defeitos e tal. Eu acho que é uma obrigação também do cinema. É óbvio que ele existe, né, essa questão fantasiosa, até utópica, que o cinema pode trazer pra gente, que eu acho super válido também a gente ampliar a nossa visão, né, de encontrar esses mundos que o cinema apresenta pra gente. Mas, por exemplo, eu acho, hoje em dia, um retrocesso, muitas vezes, quando você vai apresentar tipo um filme desses de super-herói que vai conversar com tantos jovens e você desperdiçar a oportunidade de você desenvolver um vilão, mostrar, pelo menos, a linha de raciocínio desse vilão ou como ele se tornou um vilão, do mesmo jeito que eu acho um desperdício de pegar um herói e simplesmente mostrar que ele é um herói, sem falhas e tal. Porque as pessoas não são assim, sabe? E um exemplo que eu acho sensacional é justamente o filme do Pantera Negra, que você tem lá o vilão que ele é muito bem desenvolvido, você entende toda a linha de raciocínio dele, você entende todas as motivações dele e por mais que você não concorde, você entende da onde veio aquilo, sabe? Eu acho isso importante porque o ser humano ele é assim, né? Ele é esses tons de cinza. Hoje em dia, eu cobro muito isso dos filmes. É óbvio que quando, se a gente está indo ver algum filme que, sei lá, ou é um filme mais leve ou, sei lá, veio de uma outra época e tal, você precisa ir relevando isso, entender justamente o contexto onde ele foi produzido, quando ele foi lançado e tal, mas hoje em dia eu acho muito importante isso, sim. É, tem que entender também a ingenuidade do público, né? O público está ficando cada vez mais ingênuo, mas eu acho que tem tudo a ver, eu super concordo com o que você falou e acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando lá no início de que a gente tende a usar a palavra desumano para quando alguém faz um ato ruim, ruim, entre aspas, e eu concordo que, então porque as pessoas falam isso, porque o que nos separa de animais como humanos é a gente ter a racionalidade e o controle, eu gosto de filmes em que as pessoas, os monstros são humanizados, porque eu acho que isso mostra para a gente que a gente é capaz de atos monstruosos. Se você coloca um monstro que é só um monstro, ele é quase um extraterrestre, sabe? Você não tem nada a ver com ele, você não se identifica nada com ele, então eu não sou capaz de fazer isso, e não, a gente é capaz de fazer coisas terríveis, todos nós, né? Por isso eu gosto de personagens que são humanizados em geral, vilões, mocinhos, mas as pessoas têm que ser humanizadas, né? Em seus tomos de cima. É, quando a gente chama de monstro, a gente esquece do contexto, né? Do que que fez aquela pessoa fazer aquelas coisas. É possível um ser humano pegar uma arma em um lugar e matar todo mundo se ele tiver quebrado o suficiente para isso? e o que que quebra esse ser humano, né? Porque se você fala assim, não, é um monstro, então, ah, foi alguma coisa aí na mente dele, ele nasceu com esse negócio e não é culpa da sociedade, não. É, é o demônio, não é uma questão social. Eu lembrei até daquele, precisamos falar sobre Kevin, que eu gosto do filme, mas a única coisa que eu não gosto é que parece que o Kevin nasce ruim, parece que ele é ruim desde criança. Não tem nada que complexifique aquele menino, sabe? E aí a gente vê um monte de atirador aí que não, né? Eles tiveram todo um contexto social que a gente precisa estudar para entender porque que as pessoas fazem isso, né? Exato. acho que é muito isso mesmo, acho que se todo mundo que fizesse filmes que tratam de violência pensasse, né, nisso, nesses pontos, a gente teria realmente esses momentos em que o filme mesmo tendo essa violência levaria a gente a pensar no porquê e tal, porque eu acho que é justamente isso, que é bem isso, quando a gente pensa o porquê, quando a gente entende o que leva uma pessoa a cometer uma atrocidade e tudo mais, a gente passa a aceitar, não aceitar no sentido de ai, que peninha, ele matou muita gente, muita gente, mas é aceitar que, realmente aceitar que o ser humano, e aí entra o processo de compreensão de cada um de nós, né? Eu tava, quando eu tava vendo lá o Mindhunter, eu fiquei, em algum momento eu me pensei, eu falei, nossa, e se eu tivesse tipo nascido numa família muito louca, muito bizarra, que tivesse me maltratado, talvez eu fosse fazer alguma coisa que um daqueles serial killers fez, né? Exato. Espero que não, mesmo se eu tivesse uma família bizarra, mas é muito isso, e ao compreender isso, você passa a tentar buscar, né, a explicação, entender, e aí é que tá a resposta pra pergunta desse podcast, né? Por que que a gente gosta, né? Por que que a gente gosta de ver violência, por que que a gente se sente atraído pela tragédia, eu acho que entra isso, tentar, no fundo, no fundo, a gente tá querendo entender a gente mesmo, e nesse querer entender a gente mesmo, a gente quer entender o ser humano e tudo que eles são capazes, então toda vez que a gente vê uma coisa muito violenta que alguém cometeu, ou uma violência que alguém sofreu, que pode ser justamente por um desastre ambiental, que seja, a gente tá querendo se entender como que a gente agiria naquela situação, o que que a gente seria capaz de fazer, e aí entra uma série de coisas que é tudo no fundo, no fundo, tentar entender a si mesmo, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, esse papo aqui nosso não tem uma resposta certa, afinal, porque é um papo complexo, né? E bem, assim, múltiplo. Nem se tivesse dois doutores em psiquiatria e psicologia, a gente conseguiria... A gente não ia conseguir... Se eles iam começar a brigar, ia ser mais legal. Pois é, mas assim, é como a gente falou aqui, é sempre um começo, um pontapé inicial, tipo, a discussão que a gente está tendo aqui, que a gente teve aqui, é uma discussão para ser provocativa em algum ponto, e para você aí que está ouvindo, sair e refletir sobre isso, e tentar buscar mais respostas, e tentar tomar mais consciência no momento em que você está consumindo um conteúdo, que de repente é um conteúdo que, tipo, às vezes, vai aumentar o nível ali de violência do seu dia, por exemplo. então, sabe, eu acho que é sempre importante a gente trazer essas coisas para o nosso lado racional, para que a gente tenha um emocional mais forte também, né, para que a gente saiba conduzir melhor o nosso emocional. E eu acho mais fácil doutrar também, né, tipo, claro, eu prefiro que a pessoa jogue, todo mundo é violento, em certa medida, porque a pessoa externaliza a violência jogando um videogame, do que ela realmente sai atirando todo mundo, né, na vida real. Então, a catarse é válida, tomara que continue fazendo catarse, porque a gente precisa analisar isso de alguma forma, mas eu acho que é possível você não ser completamente esvaziado de crítica e ser catárteo ao mesmo tempo, sabe? Dicas para a sua semana no Plano Detalhe. Plano Detalhe da Semana, aquele momento para que você possa curtir melhor a sua semana, aí, né, de repente uma semana mais leve, uma semana mais tranquila, né, de repente isso. Então, vamos ver aqui o que os nossos convidados trouxeram aqui para a gente, mas dessa vez vamos começar aqui com o Dani, Dani que é o cara das dicas tranquilas de hoje, Dani, é isso ou não? Não, então, são coisas, inclusive, com violência. O Ralph Tribal, é um filme, não, ele vai dar sugestões violentas justamente para as pessoas que ouviram esse podcast exercitarem o seu poder de análise para com a violência. E a primeira, a gente já citou aqui várias vezes e tal, é a série, vai ser a série Mindhunter que eu terminei recentemente, terminei de assistir as duas temporadas, não tinha visto nenhuma, quase que maratonei as duas, né, num só dia, mas em alguns dias, um período aí de umas duas semanas, se eu não me engano, e é uma série que eu acho que vale muito a pena ser vista mesmo, assim, ela é muito boa, a qualidade, vários episódios dirigidos pelo David Fincher, né, que é o criador da série, se eu não me engano, não sei se ele entra como showrunner, mas, e porque ser baseada em fatos reais, então não dá pra você ficar assim, ah, é só filme, não, você tem que ver, às vezes você fala, nossa, esse cara realmente existiu ou existe, mas de qualquer forma, é uma história muito, capta muito atenção e faz você querer ver, né, querer acompanhar tudo, por conta da história dos personagens principais, que são muito ricos e muito interessantes, e assim, até entrando no debate que a gente teve agora, é uma série que eu tinha, que alguns episódios eu via, tipo, sei lá, eu via um ou dois de uma vez, e dava uma parada, porque pra mim, ela é densa o suficiente pra você não, não querer necessariamente fazer aquele batidão sem parar, pra respirar. E ela é densa também nas explicações, né, porque, tipo, como tem muita análise psicológica, tem momentos que você fica meio, às vezes eu dou aquela voltadinha, às vezes eu dou até aquela voltadinha, porque quando eu vejo, e ainda mais que eu tenho déficit de atenção, às vezes eu tô vendo, quando eu vejo, pera, eu preciso voltar pra ver se eu entendo direito. Você perde mesmo a linha de raciocínio deles e tal, é incrível. Aí eu vou indicar um filme no ar, de 1949, que não tem, não tem, não sei onde tem, te vira, pra achar. Tem aí na vida. Chega uma hora que cansa de ficar indicando só o que tem facinho na Netflix e na Amazon, e sei lá onde. Então, é um filme chamado Sangue do Meu Sangue, em inglês é House of Strangers, e esse filme, ele é considerado um filme de gangster prévio aos poderosos chefão, né? É um filme de um baita diretor da época, né? O Joseph Mankevitz, Mankevitch, não sei, e é um filme impressionante como ele é um filme por conta daquele negócio que tem nos Estados Unidos, que depois os filmes ficaram mais conservadores depois dessa época. Ele é um filme que tem, sabe, tem uma personagem, a namorada, né, do principal lá, é super, enfrenta todo mundo, peita a galera, tal, é muito massa nisso. E basicamente, só pras pessoas saberem, é a história de um cara de uma família de mafiosos, né? Filho de um ex-chefão mafioso, que depois de perder o pai, acabou indo pra cadeia porque tomou a culpa da família toda e foi pra cadeia, foi preso. Só que ele tem um mínimo de ética e os irmãos dele que ficaram tomando conta do banco, que era meio que a casa dessa família de mafiosos, eram caras mais bandidões do que ele, né? Eles não tinham essa ética que ele tinha. E aí tem toda uma batalha entre esses irmãos, uma briga entre eles e é bem aquele filme noir, né? Tipo aquela coisa meio cheia de todos os elementos dos filmes noir, um filme, enfim, aqueles filmes bem simples, né? Cenários simples e tal, mas que funciona muito bem e o roteiro é muito bom e fica a dica aí. E só pra fechar, coisa básica, é facinho porque tá na Netflix, mas pelo menos não tem violência, ou pelo menos não violência, enfim, gráfica e tal, que é um filme lindo, maravilhoso, espetacular, que entrou, acho que hoje ou ontem, sei lá, na Netflix, e que é o assunto de família, do Coreeda. Quando eu descobri que ele entrou na Netflix, eu falei, mano, tá no plano detalhe agora, acabou de entrar. Então, assim, quem tá ouvindo esse podcast, terminou, você entra na Netflix, assiste Assunto de Família, que é um filme lindo, assim, eu até comentei várias vezes, na minha opinião, ele ganhava o Oscar no lugar do Roma, fácil. Olha! E olha que eu gostei muito do Roma, mas Assunto de Família é lindo, assim, é um negócio, sabe, assim, termina, você fica acreditando na humanidade, nossa, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Mas é pesadinho, assim, não é um filme, não é uma história leve, é uma história com dramas muito intensos de uma turma de pessoas muito pobres que se formam uma família lá no Japão, e aí é uma coisa interessante, porque todo mundo acha que o Japão só tem gente milionária e rica e comendo sushi, não é a verdade, e enfim, e é um filme que mostra essa turma e eles se ajudam e eles têm um porquê de estarem juntos, são pessoas realmente, cheias de problemas, cada um tem os seus e o filme vai explorando isso, mas tem cenas lindas, tem uma história, sabe, uma menininha super, nossa, é um filme pra chorar bastante, então vale muito a pena. Muito bem, tá aí, então, três planos detalhes que o Dani trouxe aqui pra gente, links estarão aqui no post de todos os planos detalhes que o pessoal vai trazer aqui. Lara, e você, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Pode ser um, dois, três, cinco, doze, quantos você quiser. Eu não vou ficar batendo na treca, porque eu já falei muito de Bacurau durante o programa, mas eu realmente fiquei muito positivamente impactada com o filme, vocês fizeram, né, edição sobre ele, então eu também não preciso ficar batendo na treca por causa disso, mas é algo que eu acho que no nosso momento atual do Brasil, isso é catarse, sabe, a gente assiste. E eu estava falando também do que no meu canal eu faço análise sobre, eu fiz análise sobre a terceira temporada de The Handmaid's Tale, que é uma série que é uma distopia que é assustadoramente está se tornando cada vez mais possível sobre uma sociedade que usa mulheres. É basicamente uma sociedade no qual o estupro é institucionalizado. E é bem pesada a série, mas ela é muito bacana porque ela discute muitas questões através, né, é claro, da distopia, de um exagero, mas ela discute muitas questões que são muito atuais pra gente, assim. Então eu acho ela muito válida pra todo mundo assistir, não é porque é uma série feminista que são mulheres e deveriam assistir, eu acho que homens deveriam assistir ela também. A segunda e a terceira temporada ela tem uns episódios mais ou menos, mas a terceira acabou muito bem, então recomendo assistirem até a terceira. E ela é baseada num livro chamado O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que pra quem é mais da literatura, eu também recomendo porque é um livro excelente, assim, ele foi escrito em 1985 e ele tá super atual, sabe? Então eu recomendo a dobradinha, livro e série. E depois que vocês assistirem, claro, vão lá no meu canal assistir tudo que eu já falei sobre o livro e sobre a série. E aí só pra fechar mais uma série também que não é violenta, na verdade é uma série bem engraçada e é leve porque ela é curtinha, são duas temporadas, cada temporada tem seis episódios e cada episódio tem menos de meia hora, que é Fleabag, que tá no catálogo da Amazon, do Time Video, mas eu acho ela uma série de certa forma transgressora porque ela traz uma protagonista mulher que não é nada moralmente aceitável pros nossos padrões e eu acho ela super transgressora por causa disso, porque a gente não tá acostumado a ver a mulher ocupando esse papel transgressor nas comédias, sabe? E ela é muito divertida, é humor inglês, tem aquelas partes meio sem noção, mas eu acho que vocês viram a maior parte do tempo. Pô, demais, falou comédia inglesa, o Dani já tá lá colocando na lista dele de fazer. Nossa, ela é muito comédia inglesa mesmo, ela é o clichê da compreensão. Demais, demais, olha aí, cheio de plano detalhe a Lari trouxe pra gente também. E aí, Vulto, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe coisa de criança, cara, eu trouxe o Togo de Vibe. Opa, que bom. Eu assisti recentemente um filme chamado Pachamama, tá na Netflix, um filme de uma hora mais ou menos, uma animação passa ali no Peru mais ou menos, é uma coisa meio inca, né? Tem os Andes, tem lhamas. E é uma aventurazinha, são dois menininhos tentando resgatar um artefato da aldeia deles lá que foi roubado e aí aparecem os espanhóis e começam a querer matar todo mundo, mas eles conseguem não mostrar muita violência, assim, os espanhóis, obviamente você sabe que um monte de gente morreu naquele processo, mas ele não precisa mostrar isso pra tornar a história interessante, eu acho que isso é interessante. e dá pra ver com as crianças. Que legal. Tem um desenho na Netflix também chamado Ilda, que é uma menininhazinha que ela é aventureira, resolve vários problemas, tem trolls, elfos e várias paradinhas, bem legal também. E o de sempre, que eu tenho que sempre trazer, que é pra galera conhecer e financiar quadrinhos nacionais, aí eu recomendo que entre lá no Catarse, na aba de quadrinhos, você vai achar alguma coisa que você gosta, com certeza. Então só pra terminar aqui, vou trazer alguns planos detalhes também, tipo, planos detalhes aqui pra, porque eu acho que vai te dar uma relaxada também, que é o seguinte, o primeiro é um podcast, podcast que está no Spotify, que é o Café da Manhã, podcast da Folha, ele funciona, né, de segunda a sexta-feira, e ele toda manhã, ele já tá lá pra você ouvir, e ele trata basicamente de assuntos atuais que estão acontecendo no Brasil. Então, obviamente, né, que a maioria dos episódios ele tá falando sobre alguma coisa do presidente, da presidência, violência e tal, mas ele também trata sobre alguns outros assuntos, né, por exemplo, sobre a Argentina, ele fala, sabe, vai explicar o que que tá acontecendo na Argentina, ele vai falar sobre as coisas da Amazônia, fala sobre os grupos de WhatsApp e tal, então ele faz alguns debates que eu acho interessante, eu acordo, dou play nele assim e vou preparar meu café, sabe, fico ouvindo ali, escutando esse podcast café da manhã, é um podcast de 20 minutinhos só, que te dá um panorama geral muito bem produzido pela Folha, com o Rodrigo Vizeu, que foi o cara que fez o podcast presidente da semana, então fica a minha recomendação aí pro café da manhã, podcast da Folha, que está só no Spotify, tá, meu outro plano detalhe é o seguinte, YouTube, um canal, canal da GNT, Eu nunca fui de consumir muito as produções da GNT, mas ultimamente eu estou achando muito legal o que a GNT tem publicado, pra vocês terem uma ideia, eu vejo muita coisa lá das entrevistas, né, da Tata Werneck, que eles publicam lá antes, inclusive as últimas entrevistas que ela fez, que ela estava grávida e tal, eles já estão publicando, tipo, trechinhos ali, que ela entrevistou Débora Seco, entrevistou Rodrigo Santoro, sabe, muita gente bacana, e eu acho ela hoje, se não a melhor, uma das melhores aí, entrevistadoras, né, apresentadoras e tal, que a gente tem, e recentemente eu estou assistindo bastante também lá, o programa novo do Porchat, que ele está fazendo, que está na GNT também, que é o Que História é Essa, né, e ele fica trazendo lá várias pessoas para contar suas histórias, fica a dica para vocês verem a história do Lúcio Mauro Filho, que ele conta uma história de pinguim e tal, cara, que é sensacional, sensacional, vale a pena vocês irem lá, ouvir e tal, e é um bate-papo desse, assim, para dar uma relaxada mesmo, rir e tal, bem gostoso. E por fim, mais um canal no YouTube, que eu gosto muito, né, que é canal de culinária, e eu descobri recentemente o Leonardo Abreu, ele é um cara que tem um restaurante lá em Florianópolis, e eu gosto muito do jeito que ele produz o vídeo, ele tem umas coisas assim, mais cinematográficas, uma câmera lenta ali, sabe, aquele porn food, assim, mas ele também é muito técnico nas explicações, é um cara muito tranquilo ali, e o canal dele, tipo, não fica só na culinária, ele fez recentemente um diário da obra da cozinha dele, como é que ele estava ficando, o restaurante que ele estava construindo ali e tal, cara, eu acho super legal, estou achando ele um cara super simpático, e as comidas dele me encantam os olhos, assim, que eu acho elas até inovadoras em algum ponto, sabe, então, fica essa dica, então, são aí, três planos detalhes, facinho de você acompanhar, e que vai ter link no post aqui desse podcast. chegando ao final de mais um, um podcast, agora o podcast Cinemação 335, batemos esse papo aqui sobre a violência, sobre a tristeza, sobre... Por que que a gente assiste essas coisas? Por que? Por que a gente assiste essas coisas? E a gente teve aqui a presença dessas duas pessoas sensacionais, Larissa e Vulto, que vieram aqui bater esse papo, Então, Lari, eu queria agradecer sua presença, sua disponibilidade de vir aqui discutir com a gente, expor sua visão, é sempre muito rico, né, poder conversar com pessoas assim, que estão ali pensando, refletindo, filosofando e tal, demais ter você aqui, e queria que você deixasse, né, os seus canais, Twitter, Facebook, o que você tiver, para a galera acompanhar o seu trabalho aí na internet. Ah, eu que agradeço, toda vez o papo é sempre muito divertido, eu sempre falo demais. Ah, não, tem que falar mais ainda. E também mais, obrigada pela paciência, e eu estou, basicamente, em todas as redes sociais, tweeto muito, o Instagram eu uso bastante para fazer indicação de filme também, às vezes quando estou sem tempo de fazer uma crítica mais elaborada, eu só comento no stories, alguma coisa assim, então me sigam no Instagram também, que vocês também vão ver algumas coisas sobre cinema por lá, e em todas essas redes sociais é laripadron, inclusive no YouTube é barralaripadron, Instagram, Twitter, YouTube, barralaripadron. Pô, sensacional, tá aí, recomendado por nós aqui do Cinemação, assim como o Vulto, né, lá no Lugar Nenhum, Vulto, eu sei que você, né, fica aí só nas sombras, na escuridão, ali, escondido, mas pô, passa aí também onde que as pessoas podem te encontrar, né? Bom, no Twitter e no Instagram é arroba William Vulto, lá no Instagram eu posto várias fotos de florzinha e de insetos. de vez em quando eu faço uns stories retardados também, mas aí é normal. Facebook eu não sei de cabeça como é que é não, e também, ah, ninguém usa mais Facebook Instagram e o Twitter que é o que rola mesmo. Cara, sensacional, obrigado Vulto também pela sua presença aqui com a gente, foi demais, cara, é sempre bom contar com você e prometo que você não vai ficar tanto tempo assim longe da gente, a gente vai te chamar mais vezes e mais rápido também. Pode crer. Ó, eu quero filme do Coringa, hein? Opa, verdade. Esse tá concorrido. Esse tá concorrido. Eu imagino. esse tá concorrido, é verdade. Sensacional, gente, obrigado novamente a presença de vocês. Dani, mais um podcast que era vado, dessa vez, filosofia na veia, Dani. Só isso pra refletir. Foi leve, não foi? Foi leve. Foi erradamente leve, foi, né, o tema não foi leve, mas o podcast foi leve. Se bem que a gente é assim, né, a gente fala de umas coisas sempre dando risada, que faz parte, afinal. Ninguém machucou durante a gravação desse programa. É, eu também. Nenhum animal foi ferido. Exatamente. Tá tudo certo. Mas é isso aí, brigadão Vulto, brigadão Lari, brigadão todo mundo que tá ouvindo e todo mundo comprando saco de pancada pra ter em casa pra gastar a violência. Energia. O podcast Cinemação 335 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.